Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Me perguntaram a respeito do Maurício Responde. Nós teremos nova temporada em maio. Para quem quiser mandar sua pergunta, Twitter, Instagram e nos comentários aqui dos nossos vídeos. Pode ficar à vontade para enviar para nós. Se preferir também enviar pelo site do Ocenoticias também pode enviar, enfim. Tem esses métodos aí para enviar. Hoje, dia de São Luís Grimond de Montfort, pedimos para que ele rogue por nós, basicamente. Gente, está ocorrendo o que eu falei já faz algum tempo. O Estado moderno, principalmente na Europa, Estado moderno, anticatólico, francês, está começando a utilizar a pandemia como plano de fundo para inviabilizar a Santa Igreja Católica. Estão começando a fazer isso. Policiais, a pedido da Prefeitura de Paris, invadiram uma igreja para impedir uma missa online que estava sendo transmitida. uma missa que estava de portas fechadas. Você deve estar se perguntando, nossa, tinha aglomeração dentro dessa igreja? Tinha lá 200 pessoas, 300 pessoas, mil pessoas? Não, 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 não. Não tinham nem quatro pessoas. Tinha o presbítero, um acólito, um leitor e a pessoa que estava transmitindo a missa, que estava lá operando a câmera de celular. Estava lá fazendo a parte técnica. Só isso. Quatro pessoas. Com distanciamento e tal. Não tinha mais ninguém. Aí a polícia, que foi acionada pela Prefeitura, a mídia começou a falar que eram os vizinhos que acionaram. Aquela coisa lá do cidadão vigilante. Aquela coisa toda. Não, não, não. Foi pela Prefeitura mesmo. Depois foi constatado que a Prefeitura pegou e acionou a polícia. E sabia que era uma missa online. Sabia que era uma missa por transmissão pela internet. E ordenou uma voz de prisão para o padre e que ele parasse a missa imediatamente. Com esse número de quatro pessoas. A igreja estava vazia. E olha só que preocupante. O padre que estava lá celebrando, o padre Maestro, disse o seguinte. Padre Felipe de Maestro. Decidi continuar a missa, mas a polícia ordenou que parássemos. A chefe, a chefe da polícia, exigiu a minha prisão. E fez com que seus subordinados procedessem à ordem. meu acólito, quis dialogar com eles, mas foram embora após 20 minutos e depois exigiram a saída das pessoas. Das pessoas que estavam lá celebrando a missa junto com o padre. Ou seja, interromperam a missa. Interromperam a missa. Segundo aqui, todos estavam de máscaras, distanciados certinho, segundo o site do ACI. E a porta da catedral estava fechada. Eles só abriram a porta e exigiram que parasse a transmissão, parasse a missa e deram voz de prisão para o padre. Se você não parar, a gente vai prender você. É. E olhem só o que o arcebispo de Paris, Dom Dom Michel Alpetit, é. Dom Michel Alpetit disse, os policiais entraram na igreja armados, embora exista uma proibição formal de que a polícia entre assim em um templo. não haviam terroristas, não havia ameaça. A polícia lá na França, ela só pode entrar em certos locais se haver ameaça. É. Chegaram armados pra quê? Pra atirar no padre? Pra dar voz de prisão pra ele? Nossa, que crime um padre celebrando uma missa online, gente. Com duas pessoas, três pessoas junto. oh meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, a França de Napoleão Boulaparte, a França de Loupes-Pierre, é, está aí. Voltou agora perseguindo padres que querem celebrar a missa em catedrais fechadas pra transmitir pela internet. pras pessoas que estão em casa, as pessoas que estão com muita depressão, muita depressão, gente, muita gente com depressão nesse momento, muita gente de cabeça quente, muita gente triste, muita gente. E não é só esse caso, no Chile também tivemos um caso de um de um grupo lá de carabineiros que invadiram uma missa onde tinha apenas o padre, o acólito e o câmera que estavam lá transmitindo. O Chile é um país onde o anticlericalismo e o anticatolicismo floresceram, já está dando fruto amargo de todo tipo, de ódio contra a igreja católica. A igreja, infelizmente, no Chile é vista graças à mídia e graças aos esses anticatólicos corruptos canalhas é vista como uma espécie de órgão que atrapalha a sociedade, a sociedade moderna e tal. Aí a igreja é feita assim para botar o dedo na ferida. A igreja é feita assim para mostrar o caminho do que será certo. Está ficando cada vez mais evidente que esse pessoal está utilizando essa situação para inviabilizar a igreja. Tentativa de inviabilização também lá em Santa Catarina. Tentativas de inviabilização no mundo inteiro. Estão usando essa situação do Covid como um pano de fundo. Uma situação muito complicada, diga-se de passagem, mas as pessoas precisam de auxílio espiritual nesse momento. não só de pão vive o homem. Gente do céu, gente, está acontecendo isso daí, algo terrível, 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 terrível. É, e vamos continuar aqui denunciando isso, porque um padre, um acólito, e uma pessoa que está lá transmitindo a missa, um leitor, não é um milhão de pessoas, não é algo assim, todo mundo está lá em uma certa quantidade de metros aí e tal, não é algo assim grande, gigantesco. Gente, os católicos estão tentando sobreviver nesse tempo, um tempo já muito complicado, que já está castigando muita gente, muitas pessoas aí doentes, pessoas desempregadas, que não tem o que comer. É complicado, gente, é complicado, complicadíssimo. É, é o novo Herodes, né, o novo Nero, o novo Napoleão, o novo Rupes-Pierre, é, é, é complicado, complicadíssimo. Rezemos, rezemos bastante, porque estão utilizando uma situação gravíssima que está acontecendo no mundo para inviabilizar o catolicismo em certos locais. a França que já é um país anticatólico, a França que é um país que respira anticatolicismo e anticlericalismo, né, com aquela ideia do homem iluminado, aquela coisa assim, tal, claro, dos frutos das revoluções, lembremos aqui das revoluções que ocorreram no mundo, mesmo com a revolução protestante, revolução liberal francesa, depois com a revolução bolchevique, enfim, outras e outras revoluções também ocorreram, né, então é uma pena, é uma pena mesmo, gente, é uma pena. Deixa seu like aqui, por favor, precisamos da sua ajuda, gente, esse canal precisa da ajuda de vocês, eu falo aqui de coração, nós precisamos alcançar o maior número de pessoas, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, é sempre o que eu falo, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, essas notícias não passam na televisão, quando existem atentados anticatólicos, também não passa na televisão, não passa, passa sim quando um maluco pega uma arma e dispara na catedral inteira, daí a televisão vai lá, é, também para ganhar, claro, ganhar ibope, ganhar, ganhar mídia e tal, ela vai lá e faz uma reportagem, às vezes bastante tendenciosa, né, mas não, os católicos, gente, né, precisam ter voz, precisam ter voz, essa situação é inadmissível, né, não tinha ninguém lá, exceto o padre, o acólito, o leitor e o câmera, meu Deus do céu, meu Deus, é triste, triste isso daí, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, fora ainda a voz de prisão, prender um clérigo, porque ele estava celebrando uma missa, hum, voz de prisão agora, o que já já vão fazer com a gente, o que já já vão fazer com a gente, muito obrigado, tá bom, estamos firmes, estou rezando por vocês, rezem por mim também, rezem por mim, gente, rezem pelos nossos, nossos amigos que estão aí na linha de frente de tudo, dos nossos amigos padres também estão ajudando o povo com ajuda espiritual, os médicos que estão ajudando com a questão de auxílio aos doentes, vamos rezar por todos, porque é um momento muito complicado, é um momento onde o autoritarismo anticatólico também começa a aparecer, começa a florescer o ódio anticatólico que já vinha dando tapa e escondendo a mão, agora está cada vez mais aparente. Um abraço e até breve.